Ok, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ana! Parabéns! Os seus homens estão refletidos. O seu irmão está morto. Não! Isso é o que a Trinidad tem levado. A morte. E é tudo que eu vou trazer. Dê isso. Eu deixei tudo por isso. Eu não tenho a intenção de dar a Trinidad. O que é o seu pai? Você está prescindo ele para ser fechado pela história. Como você pode deixar isso? Quando você está tão perto? Eu estou disposto a fazer esse sacrifício. Eu não posso deixar você pegar isso. Eu não posso deixar você pegar isso. Pensar sobre os milionários. Sufriendo e morrendo. Nós conseguimos salvar eles. Nós conseguimos mudar o mundo. juntos. juntos. O custo é muito alto, Ana. Nós não devemos viver para sempre. A morte é uma parte da vida. Isso é fácil para você dizer. Você não está morto. e morrendo. Mas isso não é sobre você. Isso é sobre a humanidade. É sobre proteger o que significa ser humano. Eles estão chegando. Estamos escutados. Assim, olha. Estaição não é para o mundo. Esta é a chance, Lara. todo o que eu fiz, tudo o que você fez. Uma outra croft não precisa morrer por isso. Com certeza. Não, eu não. Bem, eu não. Por favor, eu estou morrendo. Isto é minha própria vida. Não! Eu não, eu não. Era assim. Não! Tudo bem... Desculpe. Jacob! Hold on! I've held on for too long already. Você sabe que eu lhe destruí. Em todas as minhas anos... Eu conheci mais como você. Finalmente aconteceu. Meu endereço. Desculpe. Tudo que eu queria era fazer uma diferença. Eu já tenho. Você já tem. Meu amado Lara. Eu me lembro de como meu pai iria em sua casa se ele sabia o mal que eu trouxe em nome da nossa família. O nome dele? Croft. O que é isso mesmo? Eu só espero que você possa fazer seu próprio marco em este mundo algum dia. Lembra, que o extraordinário é no que fazemos, não quem somos. Eu acho que você já fez o mesmo escolher. Eu acho que você teria feito o mesmo escolher. Eu acho que você teria feito o mesmo escolher. É só agora, pela primeira vez. Não importa quais escolhas ele teria feito. Eu tenho que fazer o mesmo. O mito de Katesh foi real. Eu acho que há segredos que podem mudar o mundo. Eu preciso encontrar eles. Não para meu pai, não para qualquer outro lado. Trinita ainda está fora e eles são mais poderosas do que eu nunca imaginei. Eu posso evitar eles. Eu posso fazer uma diferença. Eu posso fazer a verdadeira diferença. QueGod está a verdadeira! Ou seja! Qualquer a verdadeira! Esquecer nas construção Eu gostaria que eu gostaria de jogar Estou gostando Estou gostando Eu espero que você gostaria Eu espero que você gostaria De novo, mais novo Eu vou esperar Ok, obrigado por assistir Nos vemos no próximo Let's Play e aí nós vamos ouvir e aí e aí e aí e aí e aí e aí